Tá se achando demais A perdida razão Pois se cai na real Porque ontem não voltam, amanhã não esperam E você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando quem te dar amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor, o amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Acusou demais, pisou em mim Doeu aí então Saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda Jô Eu desde o raújo Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando quem te dar amor A fila anda 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 Legenda por Sônia Ruberti